Música Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal T-Nerd E fala piazada, eu sou o Aline Miguel Rodrigues do canal KidGamer Miguelito Estamos aqui então para fazer um ultra unboxing Dessa caixinha aqui que chegou hoje Então não esquece de deixar o T-Like Se inscrever aqui no canal, ativando sempre o sininho E também se inscrevendo no canal do meu filho KidGamer Miguelito Dando aquela força para ele, certo? Então vamos lá para esse ultra unboxing Vocês vão saber o porquê que é ultra unboxing, né? Então vamos lá Eu comprei com a Magalu, né? O site da Magazine Luiza Vamos abrir aqui Minha nossa! É uma caixa muito grande Abra por aqui? É, aí ó Toda vai cair no chão, né? Vamos ver aqui Eu saio meio que um pouco fora da tela aí É, porque a caixa é grande 4 kg 4 ou 3 eu acho O meu canivete não corta nem papel mais direito Não sei se vocês se lembram daquele unboxing que eu fiz É, do Playstation 2 Fat, né? Infelizmente ele acabou dando problema Aí tive que fazer devolução Mas futuramente eu vou pegar Eu vou pegar um outro Que foi o Playstation 2 Fat É muito bacana Então eu acabei devolvendo Aí o vendedor foi Foi muito gentil, né? Me deu todo o suporte E eu acabei pegando o dinheiro de volta Eu abri meio que ao contrário Aqui, né? Eu vou colocar no chão essa caixinha Minha nossa Meu Deus Vamos lá Pera aí Só não vai rasgar a caixa, né? Não, não Vocês já vão ver Minha nossa Então tá aqui, galera Que chegou Playstation 5 É, edição Olha o tamanho da caixa Horizon 4th and West, né? Caixa muito bonita Vou tentar aproximar aqui pra vocês Essa aqui é a parte da frente da caixa Minha nossa Segura no colo Você tá levantando a caixa Aqui É o lado dela, né? Eu vou girando aqui pra vocês Calei, eu tô me na minha cabeça Do lado A parte de trás aqui É muito bonito Esse jogo aqui Ele é a sequência direta, né? Do primeiro Horizon Zero Dawn E... Ele tem um mundo aberto Riquíssimo, né? E diz que na versão Aqui do Playstation 5 Ele é o jogo mais bonito, né? Ele tá mais bonito até que O God of War Ragnarok Então aqui, ó Meu Deus, ó Tamanho Eu comprei O Playstation 5, aí Nossa Com um leitor de disco, né? Que eu prefiro mídia física Eu acho muito mais bacana Minha nossa Tem um lacrezinho aqui Que eu vou abrir Não estraga Não estraga Não estraga Não estraga A caixa eu vou guardar tudo certinho Não, o lacre Ah Vamos lá Vou olhar aqui no colo Ah Cheguei de novo É verdade Nossa, cara Aí vocês vão pensar Ah, o Fabinho é rico, né? Olha o meu gato aqui Pode que eu mostro Eu não sou rico, não, cara Vai bater nitro Eu vou ficar Pagando aí uns Dois anos Mais ou menos Junto com a minha esposa Ela que Vai me ajudar aí A pagar esse bichinho aqui, né? Então não é fácil as coisas, né? Vou pôr no chão agora Puxa o bicho, então Esse meu gato Ele não enxerga nada, mas Quatro bicho, parece que tomou nitro Meio co-peso, cara Pensa o gumento Que que eu ajudei? Puxa a caixa Segura aí Agora tá pesado Segura Ah, minha, nossa Deixa eu criar a caixa pra cá Aí Pronto Deu certo Uma caixa dentro de outra caixa Aqui a caixa branca dele A gente vinha mais uma caixa Depois mais uma caixa Vou pôr no chão aqui Pra ficar mais fácil Pra mostrar pra vocês Vamos lá Caramba Pense num peso Olha Só comecei a ver Já tô suando Tá Vem outra caixa Bicho Eu vou tirar Essa primeira caixa Aqui Calma 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 Seca Aqui ó Os manuais Manoel O cabo de força Dois pinos Vai que vem um iPhone junto O que é isso? Ó Um cabo Aqui a base dele Pra deixar de pé Ou deitado A basezinha Que liga, nossa É Você gira Tem Aparece a base Daqueles bonecos Sabe Que você compra Assim Coloca Você gira Deixa eu ver aqui Aparece já o parafuso Dele Depois eu vou montar ele E vou mostrar pra vocês A base Cabo HDMI 2.1 Pra você que tem Pra vocês É Pra você que tem Uma TV Com taxa de quadros A 120 Hz Você vai poder jogar 120 frames Por 120 frames Os games Bacana A minha TV é 60 Mas isso não muda nada Beleza Vou deixar pra cá Tem a basezinha pesada Tô suando Eu também Aqui tá então O bichinho O DualSense Minha Nossa Olha só Aqui tá o DualSense Pra vocês Coisa linda Que beleza Olha só Muito bonito o controle Muito bonito Nossa A pegada dele A pegada dele é muito bom Melhor que o DualShock 4 Do PlayStation 4 Nossa Muito bonito O controle Mais uma vez Pra vocês Muito bonito Show de bola Bom Aqui veio o Voucher Que é o jogo digital Do Horizon For The West Pra mim Fazer o download Tá louco né Dona Sônia Você tinha que ter mandado A mídia física Já que o videogame Tem leitor de disco Culminaria mais Do que mandar só Um código Pra fazer download Não curto Jogos Digitais Prefiro a mídia física Acho muito mais legal Mas por enquanto Eu vou usando esse Até que Futuramente eu compre a mídia física Pra coleção Esse é um jogão Jogo de bola Agora vem o Bonitão O bonitão Aqui Mas cuidado Pra não derrubar né Nossa Esse é complicado É pesado O negócio Minha Nossa Veio que essas caixas Aqui nada a ver Poderia ter sido mais Tira isso aí Poderia ter sido mais Pinchado né Embaladinho Pra não quebrar né E a caixona Vai se dupear Meu Deus Nossa Isso é Sonho Isso é bonito demais Olha só Tá aqui então Vai pra lá Aqui tá O Playstation 5 Tamanho galera Aqui a frente dele Edição né Com leitor de disco Que eu prefiro sempre Líder física Aqui ao lado Ó Tem o Logotipo né Bem bacana Aqui a parte de trás Tem as entradas dele ali Duas USB Entrada HDMI Entrada de Energia Outro lado Outro lado Aqui a frente mais uma vez Eu vou deixar ele de pé Isso é muito mais massa Mas também você pode fazer isso aqui Deixar ele deitado E colocar a base Se você tem um espaço reduzido Aí na sua casa Você pode pôr deitado Deixar ele de pé Na frente aqui Tem embaixo o botão de ligar Botão Botão de ligar O eject Entrada USB-C Pra carregar o controle E uma Outra entrada USB Agora eu não vou ter mais problema Colocar USB-C É Segura Minha nossa Caramba Olha O videogame é bem grande O console Bem grande Minha nossa Então Então Põe nessa perna aqui Tá aí pra vocês É Vire de frente De frente ali Sim Só pra frente Da frente é lá Aí Aqui o controlão Mais uma vez Muito bonito Bem mais confortável Que do Playstation 4 Olha Não cabe nem na tela Direito O Playstation 5 É E é isso aí galera Aqui a caixa Mais uma vez Caixa bem bonita Ai que preço Poderia ter vindo O jogo com mídia física Seria bem mais legal Já que o Console aí Vai disco É isso aí Então aproveitei A Black Prada Pra pegar em várias vezes E a minha esposa Que vai me ajudar Isso é Eu agradeço muito A ela também Agradeço a Deus Por ter me dado Essa oportunidade Também Então é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido esse Ultra Não esquece de passar Nos parceiros Aqui do canal Não esquece de apoiar O canal do meu filho Que traz conteúdo Bem bacana Pra vocês aí Que tem filhos Conteúdo bem saudável E Deixa aquele te like Vale né Deixa o seu Ultra like Então Pra fortalecer Se inscrevendo aqui No canal Se você gostou Do meu trabalho Aqui no Youtube Então Até a próxima Tá pesado o negócio aqui É Fui Tchau Tchau Tchau